Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Turcão do Vincho Hoje é dia 13 do 9 de 2021, deu um branco aqui Estamos na BRG 154, em sentido de Capinópolis E vamos levar, buscar uma F250 e vamos trazer aqui para Ituiutaba Então hoje a gente está a bordo aqui do 970 Vou tentar gravar um pouquinho para vocês aí, que eu acho que eu nunca gravei inchando esse tipo de veículo Então vem comigo Pessoal, na verdade é uma F350 E não a 250 A gente está na BRG Vamos lá. 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 Vamos lá.